O norte da cruz, aonde Ele derramou, todo o seu sangue, por mim, pecador. Vou fazer uma oração por vocês, e que vocês possam ficar do mesmo jeito, abaixar a cabeça, a hora de baixar a cabeça, inclinar as suas cabeças, inclinar as suas cabeças. Amém, Senhor Jesus, bem Senhor Jesus, pedindo, que eu vou abrir, por esses seus vivos, 45 culturais, que o teu precioso sangue, Senhor Jesus, que tu podes ter amado, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, bem Senhor Jesus, curar toda a enfermidade, o Senhor pode, Senhor, que tu podes, realizar, Senhor, o impossível, o impossível, a vida de cada, ela irá naquela hora, por isso, Senhor Jesus, cura o meu passado, cura o meu passado, liberta, Senhor Jesus, liberta, de toda a ferida, Senhor Jesus de toda iresta Amém. 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 todo o Espírito que seja expulsado da nossa vida, todo o Espírito de morte, de morte de depressão de tristeza porque Jesus me libertou me liberou em nome em nome de Jesus em nome de Jesus eu sou liberto eu sou ilícito porque Jesus porque Jesus me libertou me liberou obrigado Jesus porque o Senhor me liberta porque o Senhor me cura porque o Senhor está alcançando a minha família neste momento o Senhor está alcançando a minha casa a minha família o Senhor está visitando a minha casa o Senhor está visitando cada amigo da minha família de minha família visita Jesus visita Jesus a minha casa me casa obrigado Jesus eu não sou nada eu não sou nada e eu coloco nada